Gordem la cocina A dica do empanado de hoje é o empanado à base inglesa. Tem outras variáveis, essa é uma das variáveis. Nós vamos utilizar o nosso peito de frango, filé de frango, ou as coxas e sobrecoxas seara desossada, que é maravilhosa. Simplesmente o seguinte, não esqueçam, sempre quando for empanar, a farinha deve receber um pouco de sal. Isso é muito importante. Salgamos também a nossa carne, olha aqui, direitinho, pimenta-do-reino. E simplesmente vamos colocar a carne num banho com manteiga derretida. Depois da manteiga derretida, a nossa farinha de rosca. Você pode usar também pão ralado, simplesmente isso. E lembre-se, se falta algo para a sua cozinha, Kinet Farrapos 3059 é o endereço certo. Tudo que você precisa para a cozinha da sua casa, do seu restaurante ou seu hotel. Vai lá! Agora, simplesmente, vamos para o nosso azeite. Uma lâmina de azeite no fundo da frigideira. Que tal o meu cooktop novo, Casa Vitra? Hoje estou trabalhando com vermelho, puxando para vinho. O marrom, o amarelo, o azul são inúmeras cores para combinar com a sua cozinha. Casa Vitra é gaúcho, de Bento Gonçalves. O cooktop é Casa Vitra. Pronto o nosso empanado. Agora é só levar para o papel absorvente e servir. Uma versão do empanado inglesa na manteiga. Maravilha! Mais uma dica de empanado para você, harmonizado agora com uma bela Heineken. Vale a pena. Um gordo na cozinha. Sempre dicas novas para você. Um gordo na cozinha.